O jogo agora diante da equipe do São Caetano, que perspectiva vocês têm para jogar em São Paulo? A expectativa é de dar a volta por cima, né? Jogo fora de casa, não é nada fácil. Estamos em um momento muito ruim, uma fase muito ruim. Saída de treinador, vários jogadores expulsos e suspensos, né? Terceiro cartão amarelo. Agora é trabalhar, o profissional que for para São Caetano, tentar dar a melhor forma para atingir o objetivo das três formas. Este é Saulo Meia do América.